Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. A CIDADE NO BRASIL Essa aí é a Emily. Ela tem oito anos e vive o melhor Natal do mundo. Ela é doce, meiga e adora brincar. Só que tem um pequeno problema. Seus pais são ricos e moram em uma mansão. Ah, mas vocês devem estar se perguntando. Ser rico é muito bom. Por que tem problema? Como ela é roira e rica, as crianças de sua escola pensam que ela é mimada. E ela nunca teve nenhum amigo sequer. Quando era véspera de Natal, ela sabia o que ela pediria para o Papai Noel. Como o Natal está chegando, eu já sei o que vou pedir para o Papai Noel. Querido Papai Noel, eu não tenho nenhum amigo e queria que você arranjasse alguém para mim brincar. Eu quero que você arranje um amigo para mim. Prontinho! Prontinho! Da próxima vez, nos chame para lhe acompanhar. Tá bom, mamãe e papai. Eu não sei o que faço com você, Snow. Toda vez que você tenta construir um brinquedo, você sempre falha. Me dá mais uma chance. Eu prometo que vou melhorar. Esquece. Amanhã você será mandado embora. Não, senhor. Não! Está decidido. Bom dia, filha. Você está de férias. Vá brincar. Você precisa fazer mais amigos. Ok, mamãe. Olá! Tomara que meu pedido se realize. Vamos ver os pedidos aos crianças deste Natal. Mas que pedido diferente? Então essa menina que é um amigo? Já sei. Vai levar uma doente para ser amigo dela. Mas qual? Todos estão ocupados. Você pode me mandar. Nem pensar. Você será expulso hoje. Por favor, senhor. Te imploro. Tá bom. Eu vou lhe dar uma semana para fazer essa garotinha feliz. Caso contrário, já sabe. Obrigado, senhor. Prometo que eu não vou te decepcionar. Filha, está tudo bem? Por favor, vá embora. Qualquer coisa que precisar, só me chamar aqui. Aaaaaah! O que foi isso? Olá, eu sou o Snow. Por favor, não me machuque seu legume. Só para falar, eu sou um duende. Um duende? Que trabalha para o Papai Noel? Vou falar para a mamãe. Não, você não pode falar. Hã? Mas, por que não? Os adultos não podem ver os duendes, senão eles vão surtar. Mas, o que te trouxe aqui? Você desejou ter um amigo, então o Papai Noel me levou para ser seu amigo. Sério? Eu estou tão feliz, isso é sério mesmo? Sim. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo. Você é bem fofo. Não sou fofo não. Filha. Falando sozinha essa hora. Não mãe, eu não estou não. Ok. Ufa, essa foi por pouco. Estou com fome. Eu vou pegar alguma coisa para você comer, tá? Espera aí. Você gosta de chocolate? Nunca comi, mas deve ser muito bom. Coma logo, eu sei que você vai gostar. Não é muito ruim, é bom. Eu falei, sabia que você ia gostar. Já estou indo, mamãe. Boa noite, Snow. Boa noite, garotinha. Emily, acorda! Ah, isso lá é jeito de me acordar? Espera aí. Como é que você sabe meu nome, hein? Todas as duendes sabem o nome de todas as pessoas do mundo. Ah, tá. Vá se arrumar. Eu irei com essa roupa. Eu irei com essa roupa. Tá, e agora? Vamos nos divertir. Vamos brincar. Não dá para brincar com você. Você é minúsculo. Você vai ver o minúsculo. Como fez isso? Todos os duendes têm um pó para crescer e diminuir. E tem como você se tornar um humano? Ninguém pode te ver verde. Sim, tem como. Sim, tem como. Prontinho. Ei, o que é aquilo? Hã? Eu não estou vendo nada. Vou pegar mais neve. Aqui é a nossa área. Pode ir caindo fora. Este lugar é para todo mundo. Então eu tenho o direito de vir quando eu quiser aqui. Ai, tá afim de ficar pendurada naquele poste? Eu quero ver você tentar. Ei, me põe no chão, seus. Deixa ele em paz. E você vai fazer o que, neném? Por quanto tempo eles vão ficar assim? Mais ou menos umas duas horas. Filha. Nossa família virá aqui para comer conosco. Inclusive seus primos. Por isso temos que nos... Arrumar. Se arrume. Vamos ao shopping. Nossa, já está arrumada. Que rápida. Eba! Vamos ao shopping. O que é um shopping? Que pena que você não pode ir para ver. Claro que posso. Posso me tornar invisível. E só você vai poder me ver. Por que não fico invisível antes? Eu não sei. Bom. Shopping é algo que você pode comprar o que você quiser e comer o que quiser. Chegamos. Você vai adorar. Muito chamativo. Muito brilhante. Por isso. Parecido. 1, 2, 3. Come on. Come on. Come on. Come on. Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem este canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade do canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Louca e quiser ter acesso a recursos exclusivos, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão seja membro que está do lado do botão inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês! E não se esqueça de deixar o seu joinha. E não se esqueça de deixar o seu joinha. Um, dois, três, come on! Come on! Come on! Não precisa de nada! Devolva os relógios, as joias e as bolsas! Olha, eu posso ficar com essa bolsa? Não! Não e não! Nossa, eu nunca pensei que ir ao shopping no Natal daria tanto trabalho, hein? Espera um pouco, pode vir crianças na sua casa e elas podem me ver! Os meus primos não tinham pensado nisso! Tudo bem, eu já sei! Você se esconde em algum lugar no meu quarto e não saia! Ou melhor, fica invisível! A minha invisibilidade funciona só três vezes em um ano, eu já usei minha terceira hoje! Por que estão trabalhando? Por que estão trabalhando? E a nossa faxineira? Eu resolvi dar uma férias a ela! Me espera! Me espera! Pronto! Me dá essa foto agora! Eu não sei o que vocês são, alienígenas ou bruxas, mas me encolher e encolher? Meus amigos, é bem estranho! Eu vou mostrar essa foto pro meu pai e quando ele souber, todo mundo vai saber! E então esse seu bichinho verde vai ficar bem encrencado! E agora? Tive uma ideia? Saiam de perto de mim, seu sobrenatural! Muito bem! Nos fale onde mora o chefe do seu grupinho e aí vamos te deixar em paz! Nunca! O que vou fazer? Nos fale onde ele mora o meu amigo vai triturar o seu chapéu importado da França em mil pedaços! Já disse! Não vou falar nunca! Tudo bem! Você quem sabe! Não! Tá bom! Eu falo onde ele mora! Ele mora na rua! E o número da casa dele é... Tive uma ideia! Você toca a campainha e quando ele sair nós pegamos a foto e voltamos pra casa! Deve ser meu pai! Ele está voltando! Se esconda! Não tinha ninguém! Que estranho! Que estranho! Cadê a foto? Emily! Segura ele! Não solte! Emily! O que você veio fazer aqui? Você me paga! Os duendes andam com o pó que faz as pessoas dormirem e se esquecer do... Último... Últimos minutos. No dia seguinte, de manhã... Filha, posso falar uma coisa pra você? Claro, mamãe. Bem, a tia Rose irá vir aqui nesta noite. Minha tia? Mas... Eu sei, ela não tem o mesmo costume que a gente. Ela é muito chique e eu quero que... Você finge que é chique igual a ela, pode ser? Não sei se consigo. Vai conseguir. Não é difícil. Tá bom, mamãe. Ai, você é mesmo um amor. Você tem 24 horas pra ficar com essa garotinha. Emílio, eu queria te falar algo. Pode perguntar. Como você ficaria se eu fosse embora? Bom, eu não ia conseguir ser mais feliz. Mas você não vai nunca ir embora, não é? Claro que não. Posso te mostrar uma coisa? Me espere, Snow. Eu nem me troquei ainda. Tá. Me mostra logo o que você quer me mostrar. Feche os olhos. Feche os olhos. Wow, 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 wow. Me segue. E aí E aí E aí E aí E aí Valeu mesmo, Snow Onde a Emily se meteu? Emily, estou encharcada, onde você estava? Eu saí de casa e caí no lago Venha tomar um banho antes que pegue o resfriado De noite Como eu estou Maravilhosa E lembre-se, sempre seja gentil e doce Vamos para a sala Não mãe, eu quero ficar no meu quarto Você tem que receber seus parentes Inclusive seu pai está te esperando, vamos Vá atender a porta, Emily Olá, vovó Charlie, vovó Maggie, primo Zach, prima Andy, tia Rose e tio Henry Sejam muito bem-vindos Me sigam Emily, leve seus primos para o seu quarto Quando o jantar estiver pronto, nós te chamamos Claro, mamãe Os meus primos estão vindo Tenta me esconder em um pote ou algo assim Achei Vamos brincar do que? Depois que eu saí do banheiro Eu estou muito apertada Ah, e não mexam nesse pote, está bem? Vamos ver o que tem dentro desse pote A Emily falou que não era para mexer E por acaso, ela está aqui perto de a gente? Andy, não faça isso, é errado Ah, vai me dizer que você não está curioso Uma olhadinha não mata ninguém O que é? O que era? Era um bicho verde Não é possível É um duende Vamos cantar para a mamãe O que aconteceu aqui? Eles me viram Como? Eu também não sei E agora o que eu faço? Ah, João, desculpa E seus primos? Ah, e eles disseram que não estão com fome Tudo bem Chegando em casa eu faço algo para eles comerem Que cheiro bom Ah, o que você está fazendo aqui? Está falando com alguém, filha? Com ninguém não, mãe Impressão sua Agora eu vou comer um pedaço de peru Não como peru Ah, porque só pode comê-la depois que todos comerem Ah, bobagem Ah, quente, quente Está muito quente Chama as crianças Nós vamos embora Como eu as acordo? Fala para eles que eles desmaiaram e bateram a cabeça para não suspeitarem Primos O que aconteceu? Vocês desmaiaram e bateram com a cabeça Ah, a mãe de vocês está chamando Vocês já vão embora Você vai continuar com essa cara? Eu queria reunir a família Não separá-la Pense nas coisas engraçadas de hoje à noite Foi bem engraçada a queda da tia Rose Quando você empurrou o café em cima dela E também quando eu joguei água nela Viu? É, no fim foi até bem legal Obrigada, Snow Só você mesmo para tirar um sorriso do meu rosto Boa noite Boa noite Seu tempo acabou Foi bom conviver com você Você fez o ano muito feliz Vou lhe dar mais uma chance Bom dia, Snow Snow? Snow 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 Será que ele me abandonou? Como você ficaria se eu fosse embora? Bom Eu não ia conseguir ser mais feliz Mas você não vai embora nunca, não é? Claro que não Filha A culpa não foi sua Tudo bem, mãe Então, a Emily ficou assim até suas férias acabarem Está pronta para o seu primeiro dia de aula, querida Pelo menos pode sorrir Me desculpe Me desculpe Tudo bem Você quer ser minha amiga? Sim, claro Ela já arranjou um amigo A memória dela foi substituída, é como se ela não tivesse visto você Bom, não é tão ruim assim, ela perdeu o sofrimento e agora fez um amigo novo Você é fofo Não é tão ruim assim, ela perdeu o sofrimento e agora fez um amigo novo Só que o encontro Vou fazer um amigo Obrigado.